Boas a todos pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e desta série de Outlast 2. Já conseguimos descobrir no último episódio que o nosso próximo destino são as minas para encontrar a Lene. Está fechada. Epa, que merda de música. E supostamente neste episódio eu vou tentar lá chegar. Eles vêm aí. 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 Só vai. Só vai. Só vai. Onde é que é para ir? Não sei. Ei, eu não sabia nada. Não sei. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Olha. Vem. Ora. Oh, foda-se eu vêm aí. Oh, foda-se eu vêm aí. E agora mano? Onde é que é para ir? Por que é que apareceu aqui uma chapa, tipo, do nada? Onde é que é para ir mano? Ok, o jogo salvou. O que para mim é muito bom mano. Onde é que é para ir? Tu é algum, estás bem? Ok. O que é e tu? Oh meu Deus Minha puta, é só Eu acho que esta garra já estava Morta Na escola Ao menos era igual A beira do quadro Já não foi para há dois episódios atrás que eu vi Estou todo arrepiado Eles andam todos à minha procura Estou capítulo no cu Vou-me meter outra vez nesta merda Está ali um gajo com focalhão O que é esta merda? A cena do gajo faz barulho Isto não é nada bom Isto não é nada bom Isto não é nada bom Não é não Foda-se Apá, que merda de música Eu não sei mano, eu não sei contar vocês Mas eu vou correr mano É o que eu tenho a dizer Eu vou correr O que é esta merda? A pena E se eu quiser A novada ok Tem a novada ok Foda-se! Foda-se! Foda-se-me qualquer merda! Foda-se! 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 Beleza-se! Foda-se! Ah! Fecha! Bora, bora, bora Vai? Isso vai fazer o que é. Olha a boca. Alô, 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 alô! Fecha, fecha, fecha... Ai que merda. Ai que merda. Não vais ver pai não? Eu vais ouvir as escadas para ver se eu estou lá em cima, nae? Fecha! É por causa da corrente e da mano. Volta. Boa, está ali que estou em saída. FEDEU! FUDEU! Onde é o? Oh meu Deus! Isso é muito difícil. Come on, man. Come on. Bem... Mano, e agora? Hum? E agora, mano? Merda de música, hein? O doce não é que é pra ir, mano? Encontro caminho até a mina. Foda-se. Como é que é pra ir, mano? Estou completamente perdido. Eu não tenho pra ir. Quero que a vida? Não tenho pra ir, mano. Foda-se! Não corres, como é que é para ir? Como é que é para ir? Ahahahah, não abre a puta da porta, mano! É impressionante que ele não consegue correr e fazer isto ao mesmo tempo. O que é que é essa merda, mano? Olho cortado, semente de uma faca... É tu cabrão, estás aí deitado, eu viste o caralho que te foda, mano. Oh, vim outra vez para aqui. Onde é que é para ir? É a minha pergunta. Para onde é que é para ir? Que nojo. Que é para ir para ir? Ah, vim outra vez para ir? Ah tá quase, vim outra vez. Ah, vim outra vez, vim outra vez! Verdade em toda vez. Não верс nem... V whererapa. No sé por aqui! Vim outra vez que é. Como é que é possível? Como é que é possível? Pô, todas as semanas não está a se mexer? Eu posso passar por aí, se eu parar para a água. Por que eu ainda não fui ali? Não gravou esta merda, man. Esta merda não gravou, man. Que engraçado. Isto não gravou. Ah, mas aqui não tem mais sitio nenhum para ir. Segura a puta da camara que não deve ser, man. F***. Eu ainda não percebo onde é que é para ir depois disto. Está um gajo ali em baixo. Ele não estava lá em baixo. Isso é um trecho. Agora, os caras começam. Ele não é por aqui. Se ganha do caos. Se ganha do caos. Se ganha do caos, não se ganhe. Maverte! Se ganha do caos, vem aqui. Está indo com a agony. Hele. Olha, ele está mesmo colado. Foda-se, eu fui olhar para dentro outra vez. Por onde é que é para ir, mano? É a minha pergunta. Já desliguei a água, ok? Eu vim aí outra vez. O novo é a Fúria do Senhor! Vem me abençoar! Minhas pernas, eu vou me despeçar um gulso desigual. Ate-nos o que vamos fazer. Ah, dá-se, mano. Tanto tempo a ficar abogado e fico logo agora mesmo. Estou entalado. Estou entalado. Para onde é que é para ir, mano? Para ali já não dá mais para ir, não é? Estou entalado. Vai dar ao mesmo sítio. Vou ter que me enfiar nesta merda outra vez. Estou entalado. Estou entalado. E aqui aparecem boas. Estou entalado. Estou entalado. Estou entalado. Estou entalado. Estou entalado. Estou entalado. Eu não digo nada. Por onde é que é pé e pá? Se para aqui não é. Só pode ser alguma merda nesta casa. Mas não é, mano. Porque esta casa não tem mais sida nenhuma, mano. Foda-se. Estou completamente bugado. Isto da merda é ridículo. Mas eu aqui para o Pinhal de fora vou dar ao mesmo sítio. Foda-se a sério. Estou parto de andar, mano. E não encontro nada, mano. Que bom. Agora vou encostar da direita, a ver. Mano, eu vim inteira ao mesmo sítio. Mano, eu vim inteira ao mesmo sítio. Mano, isto é merda é ridículo. Por onde é que é pé e pá? Não. Não. Também não é. Eu gostava que alguém me explicasse para onde é que é para ir. Foda-se. Fírico. É muito legal. Foda-se. 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 Foda-se mano, isto é merda Tira-me do sério isto Foda-se E vim ter outra vez a mesma merda Outra vez a mesma merda Puta de labirinto Mano, isto é que me custa perceber Puta, que isto só tem um caminho para a esquerda e para a direita Põe onde é que eu tenho que ir Muito estúpido Muito estúpido Muito estúpido This world is a citizen Be smarter Puta de jogo nojento É que esta merda Não tem mais sítio nenhum para eu ir Não tem mais sítio nenhum para a esquerda É que isso é um dia Não tem mais sítio nenhum para a esquerda Mano, vamos ficar por aqui, meu, e vou tentar passar esta parte, e nem sei o que digo, mano, já estou aqui há tanto tempo à procura de como é que se passa esta merda e não consigo, mas vai ficar para o próximo episódio, até à próxima e fui!